Enquanto uma vacina contra o coronavírus não chega para a população, a Argentina aposta nos soros obtidos por meio dos cavalos para tentar conseguir uma cura para a covid-19. O país aprovou na semana passada um protocolo de testes para o soro equino e o objetivo é que ele possa ajudar a tratar infectados a partir de outubro. O soro consiste em anticorpos retirados do corpo do cavalo depois de o animal ter sido infectado com o vírus. Por ser um animal de grande porte e com muito vigor físico, o cavalo consegue ativar sua defesa contra agentes patológicos antes de que seja afetado gravemente. O uso mais comum desse tipo de soro é para as picadas de cobras venenosas, contra as quais o corpo humano não consegue produzir anticorpos em tempo hábil. Segundo os pesquisadores, o método apresenta maior eficácia do que o tratamento feito com o plasma sanguíneo de pacientes curados, já que poucos recuperados apresentam um alto grau de anticorpos no organismo.